Neste vídeo vamos estudar a composição de um número complexo que se escreve na forma Z igual a A mais BI. Designamos pela parte real de Z o A e a parte imaginária de Z pelo B. Este número complexo diz-se que está escrito na forma algébrica. O que é então o nosso I? O I chama-se a unidade imaginária, representa-se como raiz de menos 1. Ora, se elevássemos I ao quadrado, elevaríamos do segundo membro também raiz de menos 1 ao quadrado e simplificando, dava menos 1. Pelo que I ao quadrado é uma propriedade que temos que saber que é igual a menos 1. Vamos agora resolver um exercício. Relembra a propriedade. Z igual a mais BI é um número complexo. Diz-se que real de Z é o A e a parte imaginária de Z é o B. Assim, neste exercício, a parte real de Z é o 2 e a parte imaginária é o menos 3. Por isso, é o coeficiente do termo que tem o I. Consideramos o seguinte exercício. 2. Real de Z é o 1. Imaginário de Z, quando não tenho aqui nada, significa que o coeficiente é o 1 também. Terceiro exercício. Se repararmos neste complexo, Z é igual a menos 2I. Por isso, o real de Z que não aparece lá é 1, 0. Era como se estivéssemos aqui 0, menos 2I. E a parte imaginária de Z é menos 2. Exercício 4. Reparar em Z é igual a 5. Não aparece aqui a parte imaginária. Mas podemos pensar que a parte imaginária será 0I, visto que 0 vezes I dá 0. Ora, a parte real de Z é 5 e a parte imaginária é 0. Estes dois números, Z é igual a menos 2I e Z é igual a 5, são números especiais. Ao primeiro, chamamos imaginário puro. Por quê? Porque só tem parte imaginária. Ao segundo, chamamos número real. Porque só tem a parte real. Assim, para ser real, o que é que tem que acontecer à parte imaginária de Z? A parte imaginária tem que ser 0. Para ser imaginário puro, o que é que tem que acontecer? O real de Z tem que ser 0 e o imaginário de Z tem que ser diferente de 0. A parte imaginária. Pensem comigo. Se aqui fosse 0, 0I dava 0. Ou seja, o número complexo daria 0 e 0. Não é imaginário puro, mas sim um número real. Vamos agora resolver um exercício mais elaborado. Determine os valores de K e P reais, de modo que o complexo Z seja um número real. Para ser um número real, a parte imaginária tem que ser 0. Ou seja, o meu B tem que ser 0. Assim, vamos identificar o A e o B do número complexo. Por isso, para o número Z ser um número real, então, o imaginário de Z tem que ser 0. Ou seja, o meu B tem que ser 0 e quem é o meu B é 2 menos P é igual a 0. Ou seja, o P tem que ser igual a 2. Já na linha B, quando nos pede um imaginário puro, a parte real de Z tem que ser 0 e a parte imaginária de Z tem que ser diferente de 0. Assim, para o meu número complexo ser imaginário puro, a parte real, que é o K menos 1, tem que ser 0 e aqui o B tem que ser diferente de 0. Por isso, quem é o B, 2 menos P tem que ser diferente de 0. Fica, então, K é igual a 1 e P tem que ser diferente de 2. Para este número ser imaginário puro, o K tem que ser, então, 1 e o P não pode ser 2. Continuação de um bom trabalho.